Garçom Me infesta quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu O culpado fui eu da separação Hoje sofro de ciúme Ciúme até do perfume que ela deixa no salão Garçom, amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Garçom Olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note que a tia orquestra Fica toda em festa quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu O culpado fui eu da separação Hoje sofro de ciúme Ciúme até do perfume que ela deixa no salão Garçom, amigo Garçom, amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Eu quero agradecer Amanhã estarei tão distante Vim aqui para me despedir Mas não vou te esquecer um instante Nosso amor ninguém vai destruir Ficar junto a ti Eu não posso Deixar de te amar Não consigo Só te peço Pra me esperar Voltarei Pra te levar comigo Ter os rumos incertos da vida Vou pensando nos carinhos teus Mas já é hora da despedida Só me resta Só me resta Dizer adeus Ficar junto a ti Eu não posso Deixar de te amar Não consigo Só te peço Pra me esperar Voltarei Pra te levar comigo Amanhã estarei tão distante Vim aqui para me despedir Mas não vou te esquecer um instante Nosso amor ninguém vai destruir Nosso amor ninguém vai destruir Ficar junto a ti Eu não posso Deixar de te amar Não consigo Só te peço Pra me esperar Voltarei Pra te levar Por comigo Ver os rumos incertos da vida Tô pensando nos carinhos teus Mas já é hora da despedida Só me resta Só me resta Dizer adeus Ficar junto a ti Eu não posso Deixar de te amar Não consigo Só te peço Pra me esperar Voltarei Pra te levar Por comigo Eu não posso Andro Lúcio Sucesso Hoje com você Vim falar sério Desvendar os seus mistérios Você tem que ser leal Não dá pra viver nessa indiferença Tenha santa paciência Chega de me tratar mal Eu sinto que você está mudada De amor não fala nada Já nem liga mais pra mim Será que existe outro em meu caminho Que até já provou do seu carinho E agora quer tirar você de mim Diz 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 que é mentira Tudo que ouvi dizer Que não tem outro Que sou tudo pra você Que nosso amor Nunca vai chegar ao fim Mas se com verdade Também pode me falar Pois dessa forma Eu preciso aceitar Que na verdade Você não nasceu Pra mim Prefiro ouvir uma verdade Do que mil mentiras Hoje com você Vim falar sério Desvendar os seus mistérios Você tem que ser leal Não dá pra viver nessa indiferença Tenha santa paciência Chega de me tratar mal Eu sinto que você está mudada De amor não fala nada Já nem liga mais pra mim Será que existe outro em meu caminho Até já provou do seu carinho E agora quer tirar você de mim Diz 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 que é mentira Tudo que ouvi dizer Que não tem outro Que sou tudo pra você E o nosso amor Nunca vai chegar ao fim Mas se com verdade Também pode me falar Pois dessa forma Eu preciso aceitar E na verdade Você não nasceu Pra mim Enquanto eu estava nos braços De uma mulher Eu tenho desprezo aquela Que tanto me quer Fui envolvido por uma louca paixão Pra aquela que tanto me amava Não dei atenção Uma carta Alguém jogou no meu quintal A minha mulher achou E foi o meu grande mal Alguém que sabia de tudo E fez essa maldade Meu lar Foi destruído E hoje só resta saudade A mulher Que dizia me amar Me abandonou Foi embora pra longe Nunca mais voltou O mundo pra mim Já desmoronou Aquela que era minha esposa Encontrou o que quis Ao lado de outro É muito feliz Eu estou pagando Por tudo que fiz Uma carta Alguém jogou no meu quintal A minha mulher A minha mulher achou Que foi o meu grande mal Alguém que sabia de tudo E fez essa maldade Meu lar Meu lar Foi destruído E hoje Só resta saudade Aquela que era minha esposa Encontrou o que quis Ao lado de outro É muito feliz Eu estou pagando Por tudo que fiz Aquela que era minha esposa Aquela que era minha esposa Encontrou o que quis Ao lado de outro É muito feliz Eu estou pagando Por tudo que fiz Eu estou pagando Por tudo que fiz Eu estou pagando Por tudo que fiz Eu estou pagando Eu hoje estive pensando O que eu posso fazer Para você perceber O amor que eu tenho em você Eu já gostei muitas vezes Até brinquei com o amor Eu já não quero mais nada Eu vivo só para amar você No meu castelo de sonho Você é a rainha No meu céu sem estrela Você vive a bailar Eu te amo, meu bem Mais que a minha vida Não posso viver Sem o teu olhar Eu sempre busco em meus sonhos Aquele seu lindo olhar Para a saudade em meu peito Poder então se afastrar Mas quando acorda a tristeza Volta comigo a morar Vivendo sem seus carinhos A minha vida A minha vida é chorar Meu bem No meu castelo de sonho Você é a rainha No meu céu sem estrela Você vive a bailar Eu te amo, meu bem Mais que a minha vida Não posso viver Sem o teu olhar Na minha estrada sem flores Na solidão do meu dia A vida sem alegria Parece até terminar O dia passa e a noite E eu me ponho a chorar Eu sem você Eu sem você Eu sem você não existo E vou gritando A cantar Meu bem No meu castelo de sonho Você é a rainha No meu céu sem estrela Você vive a bailar Eu te amo, meu bem Mais que a minha vida Não posso viver Sem o teu olhar Se você quiser levar Passando o início Até a sua cidade O telefone é 0 Operadora 11 3361 3995 Hoje decidi a vida Não vou mais te procurar Não vou mais em sua casa Não precisa me esperar Você foi uma estrela Lá do céu A me guiar Só que me deixou no escuro Quando o outro Em meu lugar Como fui acreditar Em tanto amor assim Foi gostando de você Que tomei raiva de mim Só depois de muito tempo Foi que podia entender E durante a minha vida Eu morri só por você E durante a minha vida Eu morri só por você Amanhã eu vou embora Aqui não vou mais voltar Sei também que a distância Pode me fazer chorar Sua casa, sua rua Nunca mais eu vou passar Vou deixar pra outro alguém Que também vai te esperar Como fui acreditar Como fui acreditar Em tanto amor assim Foi gostando de você Que tomei raiva de mim Só depois de muito tempo Foi que podia entender Foi que podia entender Música 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 Sandro Lúcio Música 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 Dessa vez Dessa vez Sou eu que vou levar Dessa vez Eu peço o mesmo prato que você pedir Música Dessa vez Eu visto aquela roupa pra te seduzir Música Música Dessa vez Dessa vez A gente vai pra cama mais apaixonado Se depois do amor você virá pro lado Abraço travesseiro e também vou dormir Música Música Dessa vez Sou eu que vou levar o seu café na cama Na hora do amor eu acendo a chama Hoje a fantasia está por minha conta Música 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 Dessa vez Eu vou deixar você subindo nas paredes Correndo pro abraço balançando a rede Cheia de desejo Cheia de desejo e de cabeça tonta Música 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 Quando você me ama Vejo estrela Música 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 Em você eu conheci o prazer Música 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 Para ficar com a metade cada um Vou lhe fazer uma proposta Se achar que lhe convém Você fica com a casa E com o carro também Eu lhe dou tudo o que tenho Se você quiser assim Mas você me dá em troca O nosso filho para mim Os nossos bens poderemos dividir Conforme a lei não tem problema nenhum Porém um filho não se pode repartir Para ficar com a metade fazer uma proposta Se achar que lhe convém Você fica com a casa E com o carro também Eu lhe dou tudo o que tenho Se você quiser assim Mas você me dá em troca O nosso filho para mim Vou lhe fazer uma proposta Se achar que lhe convém Você fica com a casa E com o carro também Eu lhe dou tudo o que tenho Se você quiser assim Mas você me dá em troca O nosso filho para mim Alô mulheres No meu coração tem lugar para todos vocês Eu tenho dois amores Que nada são iguais Mas não tenho certeza De qual eu gosto mais Eu tenho dois amores Que nada são iguais Mas não tenho certeza De qual eu gosto mais Uma loira me oferece Tanto amor, tanta ternura É por isso que a quero Com paixão e com doçura Mas a outra é uma morena Que me faz enlouquecer Embora mais pequena Me enche de prazer Eu tenho dois amores Que nada são iguais Mas não tenho certeza De qual eu gosto mais Eu tenho dois amores Que nada são iguais Mas não tenho certeza De qual eu gosto mais Meu coração continua Eu tenho dois amores Eu tenho dois amores Que nada são iguais Que nada são iguais Mas não tenho certeza De qual eu gosto mais Eu tenho dois amores Que nada são iguais Mas não tenho certeza De qual eu gosto mais De qual eu gosto mais Eu tenho dois amores Que nada são iguais Mas não tenho certeza De qual eu gosto mais De qual eu gosto mais Eu caminhei sozinho pela rua Falei com as estrelas e com a lua Sentei no banco da praça Tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você No sonho você veio provocante Me deu um beijo doce, me abraçou E bem na hora H, no ponto alto do amor Já era dia, o quarta me acordou Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente, sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me bata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela Caminhei sozinho pela rua Falei com as estrelas e com a lua Sentei no banco da praça Tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você O sonho você veio provocante Me deu um beijo doce, me abraçou E bem na hora H, no ponto alto do amor Já era dia, o quarta me acordou Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente, sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Eu guardo seja meu amigo Me bata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela Eu dormi na praça Eu dormi na praça Se eu canto triste, é porque não tenho você Com outras mulheres, já não sinto o mesmo prazer Você chegava, seu perfume me embriagava Da sua boca, eu ouvia eternas palavras Se eu canto triste, é porque tudo mudou Você se foi, só saudade comigo ficou Em nossa cama, outro alguém não consigo amar O meu corpo reclama, se alguém deita em seu lugar E agora eu pergunto, meu Deus, com quem ela está Se ela é infeliz como eu, na hora de amar Ou será que essa outra pessoa lhe fez esquecer Dos meus beijos molhados, meu corpo suado Pra lhe dar prazer Dos meus beijos molhados, meu corpo suado Pra lhe dar prazer Se eu canto triste, é porque não tenho você Com outras mulheres, já não sinto o mesmo prazer Você chegava, seu perfume me embriagava Da sua boca, eu ouvia eternas palavras Se eu canto triste, é porque tudo mudou Você se foi, só saudade comigo ficou Em nossa cama, outro alguém não consigo amar O meu corpo reclama, se alguém deita em seu lugar E agora eu pergunto, meu Deus, com quem ela está Se ela é infeliz como eu, na hora de amar Ou será que essa outra pessoa lhe fez esquecer Dos meus beijos molhados, meu corpo suado Pra lhe dar prazer Pra lhe dar prazer Dos meus beijos molhados, meu corpo suado Pra lhe dar prazer Dos meus beijos molhados, meu corpo suado Pra lhe dar prazer Dos meus beijos molhados, meu corpo suado Pra lhe dar prazer Dos meus beijos molhados, meu corpo suado Pra lhe dar prazer Dos meus beijos molhados, meu corpo suado Se inscreva no canal. Amigo, acreditei nessa mulher Que só agora vem dizer que não me quer E vem pedir pra eu sair da sua vida Amigo, diz agora o que é que eu faço Pois ela é minhas pernas e meus braços Sem ela minha vida não é vida Amigo, eu estou atropelado Perdido, doente, machucado Estou pedindo o mundo pra morrer O homem quando fica desse jeito Perido, quase infartando o peito O único remédio é beber Eu por ela, choro por ela Vou de dor Eu gosto dela E é só ela Meu grande amor Minha metade Minha saudade Dona de mim Faz seu desejo Me dê um beijo Estou no fim Um homem apaixonado É perigoso demais Milton Lama Quem eu amo Me faz sofrer nas madrugadas Sandro Lúcio Bebo por ela Choro por ela Vou de dor Eu gosto dela E é só ela Meu grande amor Minha metade Minha metade Minha saudade Toda de mim Faz seu desejo Me dê um beijo Estou no fim Faz seu desejo Me dê um beijo Estou no fim Quando eu fico longe de você Bate a saudade com vontade de te ver Quando estou perto de você Fico te olhando Sem coragem de dizer Quando você chega de mansinho Faz um carinho Que me faz perder o tom Sou louco pelo mel da sua boca Menina linda Você tem um jeito bom Amor, eu vim aqui pra te dizer Que estou apaixonado por você Que estou apaixonado por você Amor, eu vim aqui pra te dizer Estou apaixonado por você Amor, eu vim aqui pra te dizer Que estou apaixonado por você Quando eu fico longe de você Bate a saudade com vontade de te ver Quando estou perto de você Fico te olhando sem coragem de dizer Quando você chega de mansinho Faz um carinho que me faz perder o tom Sou louco pelo mel da sua boca Menina linda, você tem um jeito bom Amor, eu vim aqui pra te dizer Que estou apaixonado por você Amor, eu vim aqui pra te dizer Que estou apaixonado por você Amor, eu vim aqui pra te dizer Que estou apaixonado por você Amor, eu vim aqui pra te dizer Que estou apaixonado por você Amor, eu vim aqui pra te dizer Que estou apaixonado por você Amor, eu vim aqui pra te dizer Que estou apaixonado por você Amor, eu vim aqui pra te dizer Estou apaixonado por você Amor, eu vim aqui pra te dizer Estou apaixonado por você Amor, eu vim aqui pra te dizer Amor, eu vim aqui pra te dizer Nessa história de amor Nessa história de amor quem perdeu foi eu Eu era apenas mais um da sua coleção Você não ama ninguém, não tem coração Eu era apenas mais um da sua coleção Você não ama ninguém, não tem coração Quanto tempo passei Vim aqui pra te dizer Vim aqui pra te dizer E esperando o outro sair Para chegar minha vez Cansado Cansado de esperar Eu era apenas mais um da sua coleção Eu era apenas mais um da sua coleção Você não ama ninguém, não tem coração Ei, meu amigo Amor, eu vim aqui pra te dizer Demais Eu gostava de ter Eu gostava de te ver Sua mãe me surpreendeu E perguntou se eu não estava com você Meu ciúme Meu ciúme foi falando Quase me enlouqueceu Que você estava com outro Dando tudo aquilo que ainda é meu Meu ciúme foi falando Tudo que você fazia Tudo que você fazia Que num quarto de motel Entre o inferno e o céu De amor quase morria Uma luz quase apagada Sentia até o seu perfume Enquanto você vivia Eu aqui morria Com o meu ciúme Será que é mentira? Será que é mentira? Será que é verdade? Será que é verdade? Na intimidade Vi tantas loucuras Amor e maldade Tinha que ser outro Tinha que ser outro E por que não eu? Meu ciúme diz Esse amor já era Esse amor morreu Ontem fui em sua casa Precisava de te ver Sua mãe me surpreendeu E perguntou Se eu não estava com você Meu ciúme falou coisas Quase me enlouqueceu E você E você estava com outro Dando tudo aquilo Que ainda é meu Meu ciúme foi falando Tudo que você fazia Eu morria E no quarto de motel Entre o inferno e o céu De amor quase morria Uma luz quase apagada Sentia até o seu perfume Enquanto você vivia Eu aqui morria Eu aqui morria Com o meu ciúme Será que é mentira? Será que é mentira? Será que é mentira? Será que é verdade? Será que é verdade? Na intimidade Vi tantas loucuras Amor que maldade Tinha que ser outro Tinha que ser outro Tinha que ser outro E por que não eu E por que não eu Meu ciúme diz Esse amor já era Esse amor morreu Música 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 Mergulhado na solidão Um vazio no coração E o meu corpo pedindo um pouco de carinho De repente então eu olhei Vi um anúncio e telefonei Marquei um encontro amoroso Pra não ficar sozinho Quando abri a porta ela entrou Quase não acreditei Sua beleza era tanta Só pra uma aventura Tristeza foi embora eu notei O amor me pegou não tem jeito Na cama foi tudo demais Uma grande loucura Eu agora estou apaixonado Por uma garota de programa Não me interessa o que ela fez No seu passado O meu coração me perde Eu digo Tira essa saudade do meu peito Traga o seu amor E vem ficar aqui comigo Eu agora estou apaixonado Eu agora estou apaixonado Por uma garota de programa Não me interessa o que ela fez No seu passado No seu passado O meu coração me perde Eu digo Tira essa saudade do meu peito Traga o seu amor E vem ficar Aqui comigo Quando abri a porta ela entrou Quase não acreditei Sua beleza era tanta Só pra uma aventura Tristeza foi embora eu notei O amor me pegou não tem jeito Na cama foi tudo demais Uma grande loucura Eu agora estou apaixonado Por uma garota de programa Não me interessa o que ela fez No seu passado O meu coração me perde Eu digo Tira essa saudade do meu peito Traga o seu amor Traga o seu amor E vem ficar Aqui comigo Eu agora estou apaixonado Por uma garota de programa Não me interessa o que ela fez No seu passado O meu coração me perde Eu digo Tira essa saudade do meu peito Traga o seu amor E vem ficar Aqui comigo Tira essa saudade do meu peito Tira essa saudade do meu peito Cantarei Meu grande amor Nesta seresta A canção Que fala da minha dor Sei que em seu quarto Confortável Estás dormindo Acorde E venha ouvir Teu lamento de dor De uma vez por todas Apagou-me Da sua mente Sol em sol Eu consigo Aproximar Enquanto eu vou Por aí Dentro da noite Em seresta Pra você Eu vou cantar Amor Amor Meu grande amor Estou aqui Amor Meu grande amor Eu chamo por ti Por ti Amor Meu grande amor Estou aqui Vim te ver Pela última vez Sei que te perdi Abra a janela E vem ouvir Um celesteiro Apaixonado Que chama por ti O meu canto Dentro da noite É muito triste E no meu peito Não consigo Suportar Meu coração Tão bobinho Tão bobinho Não entende Não aceita Outro homem No meu lugar Até a aurora Que aos poucos Se aproxima É testemunha É testemunha Desta dor Que me consome Enquanto eu vou Por aí Dentro da noite Você entrega Seu lindo corpo Pra outro homem Amor Meu grande amor Estou aqui Amor Meu grande amor Eu chamo por ti Por ti Amor Meu grande amor Estou aqui Vim te ver Pela última vez Sei que te perdi Por ti Eu não sabia que ela era cansada Foi por isso que eu telefonei Em nosso encontro ela não me disse nada Foi minha culpa também não lhe perguntei Seu telefone eu descobri só porque ela A sua agenda comigo esqueceu Do outro lado ouvi uma voz tão diferente O seu marido foi quem me atendeu Perdi desculpa E logo fui dizendo É linha cruzada Meu amigo Ou ligação errada Perdi desculpa E logo fui dizendo É linha cruzada Meu amigo Ou ligação errada Eu não sabia que ela era casada Foi por isso que eu telefonei Em nosso encontro ela não me disse nada Foi minha culpa também não lhe perguntei Seu telefone eu descobri só porque ela A sua agenda comigo esqueceu Do outro lado Do outro lado ouvi uma voz tão diferente O seu marido foi quem me atendeu O seu marido foi quem me atendeu É linha cruzada 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 Eelu Rising Tem noite Que eu ver O sono Com pensamento Ligado Em alguém É Triste Viver Ausente Da pessoa que a gente quer bem Se esta noite eu sonhar com ela E acordar sozinho sem ninguém De raiva eu rasgo meu colchão E quebro a cama também Abraço o travesseiro e choro A solidão é o meu castigo Eu preciso tanto de você, meu amor Para vir morar comigo Abraço o travesseiro e choro A solidão é o meu castigo Eu preciso tanto de você, meu amor Para vir morar comigo Sandro Lúcio Sucesso Quando você foi embora Eu disse pra você Esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem, escute o que eu digo O que eu digo O amor que eu te dei Ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão Descobrir que ele é só ilusão Porque nem faz amor como você queria Queria Aí você vai ver Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixa na mão Depois de ter transado Aí nem realiza suas fantasias E quando rolar na cama Cheia de vontade Então me chama que eu mato a saudade E te dou amor que ele não te deu E quando me amar de novo Você vai lembrar Que quando me deixou te pedir pra ficar Porque quem satisfaz sempre você sou eu Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Porque não faz amor como você queria Queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixa na mão depois de ter transado Aí nem realiza suas fantasias E quando rolar na cama Cheia de vontade Então me chama que eu mato a saudade E te dou amor que ele não te deu E quando me amar de novo Você vai lembrar Quando me deixou te pedir pra ficar Porque quem satisfaz sempre você sou eu Então me deixou te pedir pra ficar Sandro Lúcio, sucesso! Cantamos juntos tantas vezes O aniversário desse nosso amor Hoje estou aqui sozinho Comemorando a minha dor Fomos amantes, uma vida E essa data foi feliz pra mim Hoje estamos separados Mas te amo mesmo assim Parabéns, parabéns, querida Onde você estiver Parabéns por toda a vida São os votos deste teu amor Parabéns, parabéns, querida Eu não posso te esquecer Hoje é o teu aniversário Que saudade de você Fomos amantes, uma vida E essa data foi feliz pra mim Hoje estamos separados Mas te amo mesmo assim Parabéns, parabéns, querida Onde você estiver Parabéns por toda a vida São os votos deste teu amor Parabéns, parabéns, querida Eu não posso te esquecer Hoje é o teu aniversário Que saudade de você Eu não posso te esquecer Eu não posso te esquecer Parei pra pensar O nosso amor Pra sempre vai existir Não acabou Quando estava preso em suas mãos Sem piedade por outro me trocou Não consigo ter ódio de você Porque você ainda vai ser minha Quando ouvir essa canção Vai tocar fundo dentro do seu coração Você não é feliz ao lado dele Quando está com ele pensa em mim Você não é feliz ao lado dele Então por que não volta pra mim Volta pra mim, paixão A gente tem tudo pra ser feliz Dentro da noite ao lado de outro homem Sonhando Sonhando chama pelo meu nome Do seu pesadelo Ele quer a razão Finge dormir pra não dar explicação Ele sabe que está te perdendo Por que você está mudada Ele quer saber o porquê Do seu suspiro em alta madrugada Você não é feliz ao lado dele Você não é feliz ao lado dele Quando está com ele pensa em mim Você não é feliz ao lado dele Então por que não volta pra mim Você não é feliz ao lado dele Quando está com ele Quando está com ele pensa em mim Você não é feliz ao lado dele Então por que não volta pra mim Sandro Lúcio Sandro Lúcio Perdão meu amor Perdão meu amor Eu pisei na bola contigo Perdão meu amor Não fique de mal comigo Perdão meu amor Eu pisei na bola contigo Eu pisei na bola contigo Perdão meu amor Não fique de mal comigo As nossas brigas As nossas brigas faz mal Só faz a gente sofrer Precisamos um do outro Eu vou procurar te entender Eu quero te fazer feliz Vem me ajudar a viver Vem me ajudar a viver Perdão meu amor Eu pisei na bola contigo Eu pisei na bola contigo Perdão meu amor Não fique de mal comigo Perdão meu amor Eu pisei na bola contigo Eu pisei na bola contigo Eu pisei na bola contigo Perdão meu amor Perdão meu amor Não fique de mal comigo Perdão se eu sou o culpado Do seu estresse e sua dor de cabeça Esqueça Esqueça o mal que te fiz Esqueça o passado Esqueça o passado Esqueça Nunca mais vou te fazer sofrer Vem me ajudar a viver Perdão meu amor Eu pisei na bola contigo Perdão meu amor Não fique de mal comigo Não fique de mal comigo Perdão meu amor Perdão meu amor Eu pisei na bola contigo Perdão meu amor Perdão meu amor Não fique de mal comigo Perdão meu amor Perdão meu amor Perdão meu amor Perdão meu amor Esta vai para o meu amigo Haroldo Neves Obrigado, muito obrigado Maninho Um abraço do Sandro Luciano No silêncio do meu quarto Minha mãe me viu chorando E veio me abraçar Seu olhar ficou parado Com o ar preocupado Ela também chorou Eu falei dos meus problemas E a garota que eu amo Não pode me amar Ela vive na riqueza E eu vivo na pobreza Seus pais não me querem deixar Minha casa não tem telefone Minha mãe nunca teve empregada Eu não tenho um carro de luxo Pro seus pais eu sou menos que nada Na mansão que ela mora Tem mordom Piscina e piscina e piscina Pobre menina rica Tenho pena do seu viver Vou lutar contra tudo no mundo Pra que um dia eu tenha você Minha casa não tem telefone Minha casa não tem telefone Minha mãe nunca teve empregada Eu não tenho um carro de luxo Pro seus pais Pro seus pais eu sou menos que nada Vou lutar contra tudo no mundo Piscina e piscina e piscina Pra que um dia eu tenha você Pobre menina rica Tenho pena do seu viver Vou lutar contra tudo no mundo Pra que um dia eu tenha você O Abraço do Sandro Lúcio Sucesso Cadê aquelas palavras lindas de amor? Cadê aquela promessa que você me fez? Cadê aquele casal que não havia outro igual? Era o mais feliz Oh, ou não Um grande amor não morre assim Diga meu bem outra vez pra mim E ainda existe a mesma paixão Oh, ou não Viver sem você não é vida Tenha dó dessas lentas batidas do meu coração Diga que não foi embora E nada entre nós acabou Diga que eu estou sonhando e que não me deixou Diga que não foi embora Nada entre nós acabou Diga que eu estou sonhando e que não me deixou Cadê aquelas palavras lindas de amor? Cadê aquela promessa que você me fez? Cadê aquele casal Que não Que não havia outro igual? Não Era o mais feliz Oh, ou não Um grande amor não morre assim Diga meu bem outra vez pra mim E ainda existe a mesma paixão Oh, ou não Viver sem você não é vida Tenha dó dessas lentas batidas do meu coração Diga que eu estou sonhando e que não me deixou Diga que não foi embora Que nada entre nós acabou Diga que eu estou sonhando e que não me deixou Diga que não foi embora Que nada entre nós acabou Diga que eu estou sonhando e que não me deixou Se você quiser levar Sandro Lúcio até a sua cidade O telefone é 021-11-3361-39-95 Talhar de promoções Papai, por que você não vem morar com a gente? Quando você crescer Você vai entender Filho, eu te prometo Esclarecer Eu vou ficar te devendo Esta explicação Se é sua mãe ou sou eu Se é sua mãe ou sou eu O culpado da separação Sofre eu e você Sofre eu e você Sofremos nós dois A explicação da nossa separação A entender depois Sofre eu e você Filho, sofremos nós dois Mas a razão da nossa separação Vai entender depois Meu filho, você é o sangue das veias do meu coração Peço a Deus que lhe abençoe e lhe abençoe e lhe dê proteção Meu filho, você é o sangue das veias do meu coração Pra sempre vou lembrar de você em minha oração Quando você crescer Você vai entender Filho, eu te prometo Esclarecer Eu vou ficar te devendo Esta explicação Se é sua mãe ou sou eu O culpado da separação Sofre eu e você Sofremos nós dois A explicação da nossa separação Vai entender depois Sofre eu e você Filho, sofremos nós dois Mas a razão da nossa separação Vai entender depois Grande nos olhos Peito perido Ébro de amor Homem traído Quatro problemas A definir Quatro espinhos A me feridos A me ferir Pranto nos olhos Dor e paixão Por causa dela Por causa dela Por causa dela que periu meu coração Peito perido Alma vazia Fui enganado Mulher vadia Ébro de amor Triste abandono Não é mais minha Corpo sem dono Homem traído Homem traído Homem traído Amor de amor Homem traído Homem traído Quatro problemas Quatro problemas A definir Quatro espinhos A me feridos A me feridos A me feridos A me ferir Pranto nos olhos Homem traído Homem traído Mágoa e dor Envergonhado Um falso amor Homem traído Homem traído Homem traído Homem traído A me feridos Só lembranças, só lembranças, só lembranças e nada mais Só lembranças, só lembranças, só lembranças de alguém que se foi e levou minha paz Foi tanto amor que eu lhe dei e nunca pensei que ela fosse mudar Agora só resta esquecer, pois não posso viver sempre a lamentar Talvez ela seja feliz, pois o bem que eu fiz, o desprezo pagou Partiu deixando a tristeza e a incerteza de um novo amor Só lembranças, só lembranças, só lembranças Só lembranças, só lembranças, só lembranças de alguém que se foi e levou minha paz Hoje essa dor me carrega, talvez ela nega o quanto me quis Nos braços de outra mulher, procuro esquecer quem me fez infeliz Mas é grande a minha dor, eu sei que não vou ser feliz nunca mais Vai lembrança pra longe, pra ver se eu consigo outra vez minha paz Só lembranças, só lembranças Só lembranças e nada mais Só lembranças, só lembranças Só lembranças de alguém que se foi e levou minha paz Ninguém imagina a saudade que eu sinto agora Deixei a mulher que eu amo esperando por mim Na estrada só a solidão é minha companheira No volante, pensando nela, eu canto assim Vai caminhão, vai rodando, não pare pra nada Na velocidade, não temos parada Eu ouço no rádio a mesma canção Nos braços da mulher que amo, esta melodia Na minha partida, a gente ouvia Que ficou gravada no meu coração Alô, caminhoneiros de todo o Brasil Um abraço do Santo Lúcio Eu sei que ela espera sorrindo a minha chegada Aperto a buzina e piso no acelerador Anuncio que estou chegando Ela sai na janela Nossos olhos estão brilhando De tanto amor Vai caminhão, vai rodando, não pare pra nada Na velocidade, não temos parada Eu ouço no rádio a mesma canção Nos braços da mulher que amo, esta melodia Na minha partida, a gente ouvia Que ficou gravada no meu coração Alô, caminhoneiros de todo o Brasil Um abraço do Santo Lúcio Eu sei que ela espera sorrindo a minha chegada Aperto a buzina e piso no acelerador Anuncio que estou chegando Ela sai na janela Nossos olhos estão brilhando De tanto amor Vai caminhão, vai rodando, não pare pra nada Na velocidade, não temos parada Eu ouço no rádio a mesma canção Nos braços da mulher que amo, esta melodia Na minha partida, a gente ouvia Que ficou gravada no meu coração Eu sonhava ter você numa casinha Me esperando debruçada na janela Mesmo que fosse uma casinha simplesinha Mas que o amor também morasse dentro dela Você queria ser da alta sociedade Sonhava até com um castelo pra viver Infelizmente contra a minha vontade Todo esse luxo eu não pude oferecer Você não quis a vida simples a meu lado Seu coração só tem mania de grandeza Não pude ser aquele príncipe encantado Pra realizar seu lindo sonho de princesa Eu sonhava ter você numa casinha Me esperando debruçada na janela Mesmo que fosse uma casinha simplesinha Mas que o amor também morasse dentro dela Você queria ser da alta sociedade Sonhava até com um castelo pra viver Infelizmente contra a minha vontade Todo esse luxo eu não pude oferecer Você não quis a vida simples ao meu lado Seu coração tem mania de grandeza Não pude ser aquele príncipe encantado Pra realizar seu lindo sonho de princesa Eu estou chorando Não tenho vergonha de dizer agora Muito embora digam que homem não chora Vou botar pra fora toda a minha dor Quando a noite chega Eu rolo sem sono na cama vazia Só quem me abraça é a saudade fria De quem um dia foi meu grande amor Sucesso Mas se for preciso quero derramar Um milhão de lágrimas Para esgotar toda a minha mágoa Que somente eu sei o quanto dói Perder o amor É achar a morte quando se tem vida É tentar a sorte numa só partida É perder o amor O homem se destrói Chorei Chorei De saudade Chorei De saudade De saudade De saudade Eu estou chorando Não tenho vergonha de dizer agora Muito embora digam que homem não chora Vou botar pra fora toda a minha dor Quando a noite chega Eu rolo sem sono na cama vazia Só quem me abraça é a saudade fria De quem um dia foi meu grande amor Mas se for preciso quero derramar Um milhão de lágrimas Para esgotar toda a minha mágoa Que somente eu sei o quanto dói Perder o amor É achar a morte quando se tem vida É tentar a sorte numa só partida É perder o amor Que o homem se destrói Chorei Chorei De saudade Chorei De saudade Chorei De saudade 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma